Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal do Instituto Jarita Vijaya e a websérie As Flores em Meu Ser. Hoje nós continuamos falando do mecanismo de ação dos florais, terceira etapa. Sabe o que vem? A física quântica. Será que os florais podem ser tomados quanticamente? Quem será a essência humana que estará comigo? Fica aqui que nós já vamos começar. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal do Instituto Jarita Vijaya e a websérie As Flores em Meu Ser. Muito feliz por você estar aqui e já falo que se você chegou, fique, porque essa é uma websérie contínua em que existem episódios antes e depois desse que você pode assistir, reassistir, ativar seu sino, acompanhar a playlist e são episódios diários. Então nós estamos vindo num ciclo que o primeiro ciclo foi as bases teóricas, o segundo ciclo florais de São Germão de flor em flor e esse terceiro ciclo florais para a vida. E esse é o terceiro episódio da série dentro dessa terceira etapa que traz o mecanismo de ação dos florais. Nós começamos com o que Neide Margonari trouxe. Depois viemos com a pesquisa incrível da Leila e as bases e correlações de doutor Bach com a psicoterapia analítica Jung. E hoje nós vamos falar da física quântica e como ela pode explicar como os florais funcionam e como ela pode trazer para nós uma outra forma de se ministrar e administrar um floral. Então para tecer esse episódio eu vou convidar uma amiga e irmã, Ariana. Os arianos que vêm aqui eu acho que eles são minha versão antiga. Quando eu chegar na idade deles eu quero ser pelo menos um fragmento do que eles são por conta dessa inspiração, dessa motivação. Ela é mãe. Ela está no processo de trazer a união entre o quântico, entre as terapias naturais, entre o pró-vida. Ela está assumindo de fato o dom de curadora. Ela também está fazendo alguns trabalhos nas redes sociais, então o contato dela vai estar aqui na descrição do vídeo. E ela vem como uma humana, como uma vovó, como aquela que fala com as flores, aquela que traz o pé no chão como um grande remédio, a argila como um intercessor e a flor como um percursor. E ela vem aqui se apresentar. Então, bem-vinda, Adélia, a mais um episódio aqui com você. E conta para nós quem é a Maria Adélia. Bem-vinda! Oi, Camila. Que alegria estar aqui mais uma vez com esse pessoal aí falando sobre a física quântica. Que delícia! Eu mais gosto de falar, Camila. Amo falar sobre a física quântica. E para mim é um prazer muito grande estar aqui com você, viu? Muita alegria mesmo estar participando de mais desse episódio com você. Gratidão, viu? Que lindo! Então, Dé, conta para nós quem é a Maria Adélia. O que você é? Como que você se define? Nossa, que pergunta difícil, hein? Olha, eu me defino hoje como um novo ser. Eu acho assim que todos os dias eu sou um novo ser. Então, talvez você me perguntar daqui mais alguns dias eu sou um outro ser. E eu acho que essa possibilidade de informações, que a gente está sempre em mudança, em transmutação, transformação, isso faz a gente ser novas pessoas todos os dias, né? Mas hoje eu sou uma terapeuta quântica, né? Sou natuóloga, quiropaxista. E através de muitas, muitas doenças, eu encontrei, estou aqui, né? Encontrei esse caminho. E sou mãe de duas lindas mulheres. Duas netas. Agora está mais uma caminho. Então, hoje eu sou essas várias pessoas que procuram atuar de forma tranquila e fluida no coração das pessoas, transformando corações, assim como eu sou também transformada. Em cada ser que eu encontro, em cada alma que eu encontro, eu encontro essa transformação no outro, em mim também. Então, isso é maravilhoso. Que linda! E conta pra nós, né? Como que você conheceu a terapia floral? Como ela entrou na sua vida? Bem, a terapia floral, ela foi no início de tudo. Eu falo que senhores florais, eles foram e continuam sendo, né? O principal movimento na minha vida, né? Porque eu encontrei o floral justamente no momento de muita depressão. Eu estava no fundo do poço, eu estava na lama, era com símbolo, pânico, enfim. E eu falo assim que os florais, eles me, assim, trouxeram essa nova pessoa, né? Como eu me transformo todos os dias, então ele está sempre presente na minha vida. Então, como eu fiz muitas técnicas, né? Eu estudo muito, estudei, estudo muito. Mas, assim, então de vez em quando você vai pra um caminho, vai pra outros, né? Depende de como você está no momento, você vai procurando, buscando novas técnicas, né? Novas formas de tratamento. E eu falo que os florais, eles tiveram presentes, né? Na minha vida, desde o início da minha, tudo até hoje. Na transformação de todas as pessoas que passam pela minha vida. Então, as pessoas que passam, mesmo que eu não falhe. Aqui tem um floral, então eu faço um composto sem que tá lá os florais. Mas o floral eu encontrei realmente num momento muito difícil da minha vida. E, assim, encontrei soluções pra todos os ites, todas as inflamações que eu tive pelo corpo. Então, assim, não é que eu ligo, o floral é bom. Eu experimentei e a minha vida realmente foi transformada. Então, quando você tá pronta, aquilo que você falou agora há pouco, né? Quando você tá pronta, o mestre aparece, né? Então, quando você tá pronta, o floral faz um milagre na vida da gente, né? E foi assim que eu encontrei os florais. Foi através de um trabalho social que me apresentaram. E lá no Jardim Ilha, que eu faço parte até hoje. Faço um trabalho social ainda. Isso foi em 1990. que tá por aí, viu? Então, desde então, eu nunca mais parei de estudar e usar os florais. Mas foi nesse momento que eu encontrei um dos piores, né? Porque houveram outros momentos que passei, assim, que eu tive que recorrer aos florais, assim, pra eu conseguir superar. Que linda! Então, a Adélia é igual muitas pessoas que vieram aqui, que você tá assistindo, pode ser também. Que foi a dor que fez encontrar as flores. E a partir desse momento em que você foi curada da sua depressão, que você melhorou, que você decidiu passar adiante, você decidiu ser terapeuta, Adélia. Foi isso que fez com que você se motivasse? Sim, é isso que me motivou. Mas, olha que engraçado. Eu não tinha... Quando eu fiz, quando eu comecei a estudar os florais, é porque eu fiquei muito, realmente, muito impressionada, né? Porque os médicos falavam que não tinha jeito. Dá minhas artrites, tendinite, glucite, gastrite. Então, era um monte de índices, né? Então, eles falavam assim, você tem que aprender a conviver com essa dor, não sei o quê, não tem cura. Então, eu tomava muitos medicamentos, né? E os florais, no primeiro vidrinho, eu achei assim que foi um milagre na minha vida, né? E eu comecei a estudar, comecei a ler livros, né? A Tônia foi a minha pediatra na época. E ela começou a ver que eu tava interessada, começou a trazer livros. Cada vez que eu ia ser atendida, ela me dava livros, né? Me prestava os livros, então eu lembro. E depois de um ano, um ano e meio, ela me apresentou uma escola de terapias alternativas, então, terapias holísticas, e eu fui fazer. Mas só que eu fiz essas terapias, assim, pra eu me conhecer melhor, né? Pra eu tratar a minha família, eu já tinha as crianças pequenas, né? Então, eu falava assim, ah, vou trabalhar pra ajudar a minha família e pra me curar, pra terminar de me curar, pra eu me conhecer melhor. E aí, eu saí da escola, e um colega meu que terminou também junto comigo, abriu um instituto. Ele falou, ah, vamos trabalhar comigo lá? Tem uma sala, tem várias salas, você pode alugar uma sala? Eu falei, não, eu não vou trabalhar. Ele falou assim, não, não, você, eu quero você no meu instituto. Quero começar, já não vou, tô abrindo, eu quero você no meu instituto. E foi aí que, aí eu fui uma vez por semana, depois eu fui, aí eu fui engatilhando, assim, sabe? E aí, não tem mais jeito. Depois que você inicia, não tem mais volta, né? E nesse ponto, onde que a física quântica entrou na sua vida? Em que momento que deu esse... Porque nós temos a terapia floral, o fundamento de doutor Bach, o cura-te-a-te-mesmo, que tem uma visão médica, uma visão de saúde integral, mas não tem fragmentos fixos da física quântica. Quando que isso entrou na sua vida? Conta pra nós. Então, a física quântica, eu encontrei num momento, de uma outra etapa na minha vida, foi em 2010, eu tive um câncer de mama, eu já atuava como terapeuta, né? Então, eu era puro praxista, eu falava com florais, já dava culto, eu nem precisava culto de florais de bairro, de São Germão. E aí, me deparei com uma situação que eu comecei a me perguntar, como assim, câncer, né? Como que eu consegui criar esse câncer, né? Eu me julgava uma pessoa já bem, já no estágio, assim, de evolução e de consciência, né? Só que não. E aí, eu falei assim, não, tem muito mais do que um estado emocional. Tem muito mais do que um estado físico, tem alguma coisa que tá por trás que eu ainda não acessei. E aí, eu fiz a... Até no meu Instagram tem falado sobre a reconexão criatura reconectiva, que na época, eu era do velho de Los Angeles, ele passou pra gente. E eu encontrei essa terapia num momento que eu tava muito nos porquês. Por que isso? Por que aquilo? Eu não contava a resposta. Aí, quando eu fiz a cura reconectiva, minha mente parece que fez assim, parece que apareceram várias coisas, novos caminhos surgiram. E foi quando um salto enorme, quântico, eu falo que foi um salto quântico, assim, surpreendente. E eu vejo que isso, os forais também tiveram contribuição, porque quando você vai tratando com os forais, você vai abrindo e expandindo a sua consciência. Quando você faz uma terapia dessa, uma técnica dessa, quando você acessa a reconexão, é porque você já tá no momento pra ser encontrada, pra você expandir. E fui convidada pra um congresso de física quântica. Lá, eu fiquei conhecendo a bioressonância. Imagina, né? Era tudo que eu buscava. Então, aquilo ali me fez uma revolução na minha vida, né? Por quê? Lá eu descobri que eu tinha parasitas, que eu tava desnutrida. Imagina. Eu fazia suplementação, mas estava desnutrida. E entendi que eu tinha várias vírus e bactérias. Entendi que eu tinha metais tóxicos. Muitos metais tóxicos. E aí eu fui tomando consciência do que isso poderia estar fazendo no meu corpo físico, né? A atuação desses metais, eles vão fechando os receptores celulares. Aquele receptor que deveria estar nutrindo as suas células, você consegue bloquear, fazer um bloqueio através dessas toxinas, desses vírus e bactérias, desses metais tóxicos e metais pesados, fungos. E o que que acontece? Por que que eu estava desnutrida? Porque os parasitas estavam se nutrindo dos meus nutrientes, né? Então, embora eu tivesse uma boa alimentação, eu não estava conseguindo fazer a absorção desses nutrientes, desses alimentos. Então, assim, foi um momento que a minha mente ficou... Fiquei, assim, maluca, porque, assim, tudo que eu tinha aprendido parece que foi um pontinho de nada. Por isso que eu falo, eu sei que nada sei, porque quando mais você estuda, mais você percebe que você não sabe nada. Então, essa coisa que você fala do Ariano, que você perguntou pra mim uma vez, ah, até quando você acha que eu vou ficar nessa loucura de estudo, você nunca vai parar, porque o Ariano, ele tem isso, ele vai atrás dos porquês, né? Então, eu não estava satisfeita com o fato de eu ter tido um canto. Eu queria saber o porquê que eu tinha, que eu tinha fabricado essa doença, que eu tinha somatizado essa doença. E aí que eu conhecia a BioRessonance, a gente consegue fazer fazer esse link, né? Através do campo vibracional, você consegue fazer essa leitura, né? Essa análise, né? De tudo que eu estou te falando agora, eu fiz essa análise e vi que meu corpo estava completamente desequilibrado. Mas, Odé, na prática, como que eu faço essa análise? Como que você viu esse mulher de parasita? Foi o exame de sangue? Foi o exame de fezes? Porque eu não conheço muito bem. Então, explica pra nós. Então, no exame de sangue, né? Os especialistas falam que nós precisamos de, no mínimo, 26 amostras, né? Porque imagina o tamanho dos nossos intestinos pra você conseguir colher todos os parasitas que você tem nas suas fezes, né? Nas nossas fezes. Então, a gente não consegue fazer essa detecção através dos exames de fezes. Então, o que acontece? A biorresonância, ela faz a captação de frequências, né? Vamos supor, nós temos no nosso campo vibracional todas as informações possíveis de todos, intracelulares, de todos os órgãos, tem todas essas informações no seu campo vibracional. A partir do momento que você pega, usa, usa pêndulo, né? Eu uso pêndulo também, mas eu uso o auramíter. Eu não tenho aqui agora, mas são formas que você encontra, são instrumentos que você encontra pra ler o campo vibracional. E aí, é infinito que você pode descobrir o que você quiser. Desde vírus, bactérias, o quanto você tem de fundos. Aí você vai fazer um tratamento, a limpeza, você vai ver o quanto foi eliminado de bactérias, de vírus, de parasitas. Não é fácil acabar com parasitas. Não é um protocolozinho de um albendazol que os médicos dão por aí, ou uma amiga que a pessoa vai matar os parasitas. Então, tem que ter, cada um tem um tipo de parasita, traz dentro de si vários tipos de parasitas, milhares, centenas de parasitas. Então, nós temos que atuar com cada tipo de parasita, cada planta, cada frequencial. protocolo nunca é um igual ao outro. Então, é através desse campo, Camila, que nós encontramos todas as informações intracelulares no teu corpo, nos seus órgãos, através da... Eu trabalho com aora-mítrica, entendo. Mas, por exemplo, como que você faz? Como que o geólogo, o geólogo, né, que procura água do solo, o que que ele faz? Ele não pega uma varetinha, né, ele pega uma vareta, uma farafurquinha, né, de... Antigamente usava assim, agora já tem o daor, né? Então, ele pegava um pauzinho, né, e fazia onde ele ia. Então, quando cruzava, era onde tinha, onde tem a água para formar um poço artesiano. E o que que é o aora-mítrica? É exatamente isso. Você carrega lá a água, você carrega a intenção de procurar a água no solo. E você pode furar o poço, que você vai encontrar a água. Então, é esse mesmo método, é o mesmo método também que você vai no frente, por exemplo. Então, você vai, você encontra, na geologia, você encontra energias pelúrbricas no solo, né, através desses instrumentos. Então, você encontra energia eletromagnética, você encontra energia de Wi-Fi, tudo que possa prejudicar um corpo, um ser humano, uma pessoa, às vezes tem doenças que você não detecta, você não encontra o porquê da doença. Então, a gente encontra através dessa, dessas informações que trazemos no nosso campo de energia, através desses instrumentos, esses abençoados instrumentos. Que lindo! A gente fez aqui na websérie um especial com três episódios trazendo a radiestesia até o pêndulo que está aqui. A Adélia está trazendo a questão do auramíter, a questão de olhar para o campo. Mas a física quântica, Adélia, na prática, ela quer dizer para nós que além do meu corpo físico, existe um campo da Camila que interage com tudo e com todos. É isso? Exato. Exatamente isso. Nós temos um campo que interage com tudo que há, com todos. Então, quando você fala de doença, a doença, ela não é simplesmente você, eu falo assim, que a saúde não é simplesmente você ter um, sentir um bem-estar. A cura, ela vem desse campo, então a partir do momento que você vai nesses vários campos dentro do dia e vai, eu falo que a física vem para para curar esses vários campos. Então, a pessoa fala assim, mas eu não tenho nada, eu vim aqui só por curiosidade, porque alguém falou que me contou muito de coisas, não sei o quê, então eu vim para saber como está a minha saúde. De repente, ela chega lá e ela descobre que ela pode sim desenvolver uma doença. e aí, quando você fala assim, olha, você pode desenvolver isso e isso e isso, ela fala, caramba, minha mãe teve isso, meu pai teve isso, realmente eu tenho certas predisposições para desenvolver isso que você está falando, então a pessoa já começa a ficar mais atenta. Então, a física quântica é um autoconhecimento, traz um autoconhecimento, você descobre quem é você, o que está se passando dentro de você. Então, quer dizer que a Camila interage com a Adélia, agora até pela internet isso é possível, pelo WhatsApp isso é possível ou tem que estar no mesmo ambiente segundo a física quântica, Adélia? Segundo a física quântica, você não precisa estar no mesmo ambiente. Por exemplo, você liga e fala assim, olha, eu uso uma esse bem, uma esse acamada, Camila, passa o seu nome e data de nascimento. Vamos ver o que está acontecendo no seu campo. Então, lá a gente descobre algumas coisas. Então, dependendo do seu estado, né? Ah, eu estou sentindo isso, isso, isso. Então, vamos ver. Se é emocional, se é falta de vitamina, se é falta de nutrientes, se é inveja, se é... Agora mesmo tem a radiestesia que nós estamos dando lá, que é a radiestesia do pêndulo ebreu, né? Se você detecta inveja, todos os campos de energia que não são compatíveis com você, que você acaba captando nos ambientes. Então, esses instrumentos, eles dão essa possibilidade. Então, eu tenho um testemunho teu, ah, manda um fio de cabelo, manda a sua foto, manda a data de nascimento, o nome completo. Aí, para limpar, né? Tudo isso. basta passar a data de nascimento, um testemunho, que também é feito uma limpeza a nível de energético. Agora, eu tenho, por exemplo, alguns aparelhos da física quântica que eu utilizo, tem que ser pessoalmente. Por exemplo, se eu vou fazer uma análise de um aparelho, depende do que a pessoa tem. Eu vou fazer uma análise de um aparelho, então ela tem que estar presente. por enquanto. Daqui a pouco, eu já tenho algumas formas lá que eu posso fazer isso à distância no mesmo aparelho. Mas, por exemplo, ah, eu quero acelerar, eu vou plantar muito uma doença autoimune, um câncer, sei lá. Tem pessoas que vêm de outros estados, né? Até de países, para fazer a limpeza pessoalmente. Por quê? Porque esses metais tocam em países pesados, a nível, eu estou falando a nível físico agora, tá? Se a pessoa quer uma limpeza mais rápida, por exemplo, eu posso, nós podemos fazer pessoalmente, presencialmente, porque a limpeza é mais rápida. Se eu vou fazer essa limpeza, a nível energético, à distância com a física quântica, eu vou enviar produtos. Então, assim, as células, você vai gradativamente fazendo essa limpeza. Mas, se você faz uma sessão, por exemplo, de limpeza de metais tocos, por exemplo, de parasitas, então, se você consegue fazer em seis meses, você faz uma sessão, por exemplo. Então, aí depende muito de como a pessoa está, se ela pode ir pessoalmente ou se ela vai fazer a distância. Então, assim, tudo isso tem como fazer, porém, a que nível você precisa ser tratada? Já está no físico? Já está somatizado no físico? Já tem uma doença já instalada? Você tem urgência de tratamento? Então, tem tudo isso. A gente analisa tudo isso na hora de fazer o tratamento. Que legal! Quer dizer, é assustador um pouco também. Então, nessa visão da física quântica, Adé, como é que as doenças se originam? Como que começa o processo de adoecimento? Bem, na física quântica, é por isso que eu coloquei fluido quântico, né? Não é à toa, porque eu comecei a enxergar o seguinte, a matriz celular, ele é composto de um material extremamente fluido, extremamente fluido, essa matriz celular. Então, essa substância, ela serve para quê? Para sustentar o nosso tecido, né? Então, por exemplo, nós temos os órgãos, né? Então, temos o fígado, o estômago, então, tem os tecidos que sustentam toda a nossa estrutura. por isso que nós paramos em pé. Então, essa substância fluida que deveria ser fluida, porque nós somos sustentados e, ao mesmo tempo, ela faz, além de sustentar, o nosso corpo depende dessa fluidez para nutrir as nossas células. Então, por exemplo, é desse tecido fluido, dessa célula, desse composto celular, que nós recebemos todos os nutrientes, oxigenação celular. Então, para você não ter, por exemplo, uma célula cancerígena, você tem que ter o quê? Essa fluidez. Você tem que ter oxigenação celular. E é através dessa sustentação, dessa fluidez, dessa substância, que nós vamos conseguir mandar melhores informações para as nossas células. Então, por isso que a informação, ela é fundamental, né? Então, na visão quântica, não basta só você adquirir um bem-estar. Você precisa ter essa evolução, esse conhecimento, esse autoconhecimento para você entender que as suas células, ela não só, eu não só preciso colocar comida, 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 comida dentro, mas ela precisa de uma nutrição, precisa nutrir, ela precisa receber essa nutrição, essa célula precisa, o receptor dessa célula, ela precisa estar pronta para capturar, captar esses nutrientes e jogar dentro da célula. Não adianta ficar extra-célular, ela precisa receber essa célula dentro dela. mesmo quando você faz uma glicose, por exemplo, você come um monte de carboidrato e a célula não está conseguindo fazer essa quebra desse açúcar para entrar na célula. Então, ela fica extra-celular. Isso é uma diabetes, porque ela tem mal açúcar, ela está com excesso de açúcar, só que está extra-celular, não intra-celular. Então, é diferente de você se nutrir, você vai com bons alimentos, mas você não está conseguindo se nutrir. Então, é muito comum a gente pegar pessoas desnutridas, não porque ela não faz uma boa alimentação, mas porque ela não está conseguindo fazer essa absorção de nutrientes. Por quê? Está cheio de vírus, bactérias, parasitas, metais sócios, metais pesados, você fechou o receptor, às vezes nem água entra. Por que você acha que as pessoas ficam inchadas? Fica cheia de toda inchada. Porque a água que está, o líquido que está entrando dentro do seu organismo, a água, está ficando extra-celular. Perdeu a capacidade de capturar até água. Nem água está entrando na sua célula. Imagina um cliente. Então, a física quântica, ela vai mandar informações, vai limpar essas células para que dar a capacidade para essas células captar o que ela precisa, exatamente o que ela precisa, que são os nutrientes. Então, essa mudança de paradigma, que a nova, essa nova, essa nova visão da física quântica traz para as pessoas. e se a gente for pensar em vibração, em coisas boas e ruins, pensamentos bons e ruins, uma vez que você está nessa vibração, você vai nutrir o vírus, a bactéria, toda essa nhaca que vai entrar em contato com a gente, porque nós somos humanos. Por mais que nós tenhamos a meditação, os bons costumes, acredito que todos nós vamos caminhar e podemos entrar em contato com essa energia. Como que a física quântica vê essa dualidade de energia? Isso que eu estou falando faz sentido, Adé, para você? Você diz no sentido de, porque assim, a bactéria, o vírus, o parasita, ele faz parte da nossa microbiota, do nosso corpo, para que nós somos mais bactérias do que humanos. Eu brinco, eu falo assim, nós somos uma bactéria ambulante. assim, eu falo para as pessoas assim, não importa, as pessoas, ai, eu não perdi isso, ai, agora eu tenho um vírus, eu tenho uma bactéria, eu vou, calma. Isso aí faz parte do ser humano. Todos nós, já nascemos com um monte de vírus, bactérias, parasitas, aquele negócio de falar assim, ah, tem cinco anos, ela não tem parasita. Não tem, a gente já nasce com esse monte de parasitas, né? Tem criança que já nasce com problemas neurológicos, porque já nasceram com parasitas, um cérebro já está sendo, já está sendo infectado por algo, por um parasita. Então, assim, isso é fato, isso aí é, todo mundo tem. Mas, o que vai diferenciar uma pessoa cheia de parasitas, vírus e bactérias, de uma pessoa que não tem? Se você pode eliminar tudo isso, que está afetando, ótimo. Mas, se você fizer uma limpeza dentro das suas células, porque o que vai, o que vai predominar ali para formar a doença, não são só os vírus e bactérias, os parasitas, os metais tóxicos, é o local, é o campo que eles se encontram. Vamos supor, você vai plantar, você fazer uma horta, o que você faz primeiro? Você tira as ervas daninhas, você prepara o solo, não é isso? Depois você vai colocar, depois você vai plantar. Se você não fizer isso, provavelmente não vai nascer as sementes. O corpo não é a mesma coisa. Primeiro você identifica o que tem lá naquele solo, naquele corpo, você vai, você faz a limpeza para depois você nutrir. Você não vai poder, você não pode nutrir um organismo, um corpo cheio de parasitas, então você faz uma excelente suplementação e no corpo todo intoxicado. Primeiro o quê? Vou dar um exemplo. Alzheimer, por exemplo. É muito comum encontrar excesso de alumínio. O que nós temos aí com as picadas? Excesso de alumínio. Então, quando entra o alumínio, fecha o receptor, não entra o cálcio. Gente com muitas dores no corpo. Por quê? Descalcificada. Por quê? Ela tem um cálcio lá, só que está sem o cálcio. Ela está atrozando. Por quê? Porque excesso de alumínio. Então, se eu não limpo esses metais, eu não consigo fazer a restauração suplementar de um bom magnésio, de D3, de colágeno. Eu vou nutrir essa pessoa cheia de alumínio, sendo que o cálcio, ele não consegue entrar dentro do osso, porque está cheio de alumínio. Então, esses elementos se perderam, se perderam o organismo. Eu não consigo nutrir uma pessoa cheia de metais tóxicos, por exemplo. Então, eu limpando esse organismo, às vezes, eu nem preciso tirar o vírus e bactérias, porque os vírus, bactérias, parasitas, também precisam, necessitam desses elementos químicos para se nutrir. Então, primeiro eu preciso limpar para depois pensar em acabar com os parasitas, os vírus e bactérias. Por isso que essa nova, essa seca que veio aí, né, dos bichinhos, dos coronas aí, ele não age sozinho. Ele tem que ter um pessoalzinho lá, uns amiguinhos lá, ou é citomédia, ou é épes, ou outros tipos de vírus que se juntaram a ele, né, já tinha, já estava presente e ele só foi lá, ele só foi um víruszinho. Às vezes, não é nem o principal vírus, né, tem outros ali que estão agindo muito mais que ele. Então, assim, é isso que a gente consegue identificar. Tá, ele está lá presente, o coronavírus está lá presente, mas tem outros aqui que estão, que estão atuando junto com ele. Ele é só um, ele não é um vilão, vamos dizer assim, né. Então, a gente consegue identificar essas possibilidades, de ir na causa, né, na causa da doença, né, não trazer um bem-estar, não é somente, não é simplesmente um bem-estar, tem que ir na causa mesmo, né, mas sem se preocupar muito com esses vírus e bactérias, porque isso aí é secundário. E aí, uma pergunta, assim, clássica, né, o que que intoxica nessa visão do ser humano? Como que ele entra aí? É aquilo que ele come, é o que bebe, é o ambiente que frequenta? Como que a gente fica intoxicado? Por exemplo, a tua mãe e teu pai fumaram, um exemplo. Você já traz no seu DNA, na memória celular, por quê? Muitas toxinas, nicotina, chumbo, cárdio, e outras substâncias mais. Então, você já nasce com tudo isso de substância. aí vamos supor que você cresceu, aí você vai repetir o mesmo padrão que o teu pai e a tua mãe, você vai também fumar, você vai estar num ambiente que, sei lá, ou então você não fuma, mas tem outros ambientes que fuma, então depende muito do ambiente que você vive. Então, por exemplo, mas vamos supor que aconteceu tudo isso, seus pais fumavam, você teve, essa criança vende uns pais fumantes, por exemplo, mas aí você tem uma boa, alimentação, você tem um ambiente muito bom, você faz uma alimentação super saudável, você não fuma, você não bebe, você cumpra, enfim, você vai, eu falo assim, que repetição de doenças é repetição de comportamento, não existe cura total da doença, você vive com os mesmos padrões que vivem os seus pais. Então, você pode nascer com tudo isso, por isso que, às vezes, a pessoa fala assim, nossa, o meu filho tomou a vacina e passou, desencadeou o autismo. Por quê? Porque já traz na memória celular aquele excesso de mercúrio, aquele excesso de alumínio, aquele excesso de carne, então, a vacina simplesmente desencadeou. Então, foi uma substância a mais que fez com que essa pessoa sofrer ou desencadeasse aquela doença. E a mesma coisa acontece com Alzheimer, com qualquer tipo de doença. Você desencadeia uma doença que os seus pais tiveram a partir de algo que você fez, uma toxina a mais que você já tinha lá, que você acrescentou e que desencadeou. Então, por exemplo, apareceu uma menina com dor abdominal que chegou quase beijando o chão de dor. Aí, ficou internada 15 dias. Eles iam abrir, porque não sabiam mais o que fazer, porque sentiam muita dor abdominal. Eles achavam que era a vesícula, embora não desse um exame. Mas por que que eles pensaram na vesícula? Porque desencadeou a dor a partir de um pastel que ela comeu na feira. Aí, o que que eles pensaram? É a vesícula não processou as proteínas, os lipídios, né? Incapacidade da vesícula. Só que não. Aquele pastel foi a outra dar. Porque ela tinha muitos metais tóxicos, ela trabalhava com, era a oríblia, que falava quando a pessoa trabalha com joias, né? E ela nunca usou, ela nunca usou máscara. Então, ela trabalhava 12 anos. E aí, eu identifiquei muito, eu não mei níquel, chumbo no sangue dela. No campo, né? Porque eu não faço sangue, eu não fui no campo. E aí, detectei isso, eu falei assim, nossa, tá com muito, ela falou assim, nossa, mas faz sentido, tu não usei máscara. Ela foi falar que ela trabalhava. Aí, fomos, fiquei com ela quatro horas, limpei, níquel, fiz uma limpeza total, elas estavam sem dor nenhuma. Então, aí, você fala, tá, você tem uma dor, você tem uma doença, isso é físico, é, mas o que desencadeou foi um pastel, mas o que é por trás disso? Né? Então, por isso que é difícil a gente falar de um alimento não metabolizado. Às vezes, você passa a vida inteira comendo um alimento que não é metabolizado, como um leite, por exemplo, um carboidrato ruim, que é a farinha branca. Aí, você desenvolve lá insônia, dor de cabeça, no lugar abdominal, um monte de coisinhas, assim, você nunca passa a dor no corpo, na junta, você nunca vai associar com o leite, ai, tosse, você não vai associar com o meio respiratório, você não vai associar o leite, ou uma toxina de tudo isso, mas, na física com, a gente consegue fazer isso, a gente consegue identificar, quando você começa a fazer essa limpeza, a pessoa começa a melhorar com si só, porque a célula, ela tá pronta o corpo, ele tá pronto pra essa cura, pra reagir contra esses agressores, só que a gente tira essa possibilidade, quando você dá a chance, quando você limpa, aí você anda dando oportunidade pra que esse corpo responda positivamente contra esses vírus, bactérias, e na formação de doenças, né? É, então, temos aí uma grande ponto, e, olhando pra tudo isso, pensando até na sua casuística, no que você faz, quais são os métodos de intervenção, e onde que o floral poderia atuar nesses casos? então, a gente sabe que as essências florais, nós sabemos que são um extrato, né, da flor ou da planta, né, são estados fluidos, né, que agem, e a gente sabe assim, a flor é a parte mais sutil, né, mais elevada, né, da flor, então, o que que acontece? Essas flores, ela trabalha a parte também mais sutil do ser humano, então, essa flor, ela vai trazendo o equilíbrio emocional, espiritual, mental, a gente já sabe de tudo isso, e até chegar, né, na pura física, né, que consequentemente quando você trabalha esses níveis de consciência, você está atuando também no corpo físico da pessoa. A física quântica são também preparados naturais, porém, ela trabalha, ela contém nessa estrutura molecular um padrão vibracional. o Heif, né, que é o que surgiu com essa, com as, com as frequências, foi em 1920, ele viu que, por exemplo, se você coloca lá uma frequência, então, você é capaz de incluir um parasita, uma bactéria, então, ele colocava isso no microscópio. Então, através do microscópio, da microscopia, ele conseguiu provar que através de uma frequência você consegue incluir um parasita, uma bactéria, através de um padrão informacional, ele falava informações quânticas, que você vai emitir através de uma quantidade X de frequência, né, frequência em hertz, e você consegue incluir e seguir essa bactéria. Então, são chamadas ondas colapsadas, né, ele é chamado ondas colapsadas. Essas ondas, essas ondas colapsadas, a gente pode pegar essas informações, pode ser de hormônios, de flores, pode ser a frequência de uma planta, pode ser a frequência de um corpo, enfim, posso pegar a frequência do que for, e emitir nesse frasco de forma natural que dá pra pessoa tomar. Ou posso fazer isso através de aparelhos também. Então, essas frequências, ela vai mudar o campo de informação. Por exemplo, se eu crio uma doença no filho, tem um padrão, sei lá, se ele viva 300, e ele tem um monte de vírus, um monte de toxina estar vibrando a 20, por exemplo, eu posso emitir uma frequência de órgão sadio para aquele fígado e ele se restaurar. Então, o floral é o extrato de uma planta ou de uma flor, que vai estar modificando os padrões vibracionais dessas células e consequentemente mudando a energia sutil, através da energia sutil, vai modificando isso no meu corpo físico. E os quânticos vão também trabalhar, só que a nível molecular, celular. Então, essa informação que os quânticos trazem é uma informação a nível molecular e de forma muito rápida. Então, é diferente a forma que você atua. nas células. Então, a forma que você transmite é completamente diferente. Eu acho que até, eu posso até dizer que a forma de resposta também é diferente. Então, eu consigo identificar, essa pessoa precisa de um floral, floral, floral mesmo, e essa pessoa vai trabalhar com o quântico, porque, a partir do momento que eu mando informação, mesmo que aquela pessoa não tenha consciência de que ela está vibrando no consumo, que o que está, vamos falar, por exemplo, de uma frequência específica, vamos falar da rosa, rosa? A rosa, rosa, ela vai trabalhar no chakra do cardíaco, certo? Porque ela vai trabalhar as mágoas, né? Ela vai trabalhar ressentimentos, então, ela vai ter uma ação no chakra cardíaco. Se esse sentimento de ressentimento for perdurado por muitos anos, por muito tempo, vai chegar um tempo que ela vai criar, somatizar, talvez, um problema cardíaco, uma arritmia, vai mudar esse padrão energético, pode somatizar uma doença no coração. Quando você entra com a rosa, rosa, então, você vai fazer o quê? Você vai mudar o sentimento da pessoa, ela vai ter outros olhos, vamos supor que isso já vem lá de trás, tá? Quando eu falo de um sentimento, ressentimento, talvez isso já vem gravado de uma forma nas células, e que também o floral, ele vai trabalhar. Porque eu vejo que o sentimento, ele vem, se você entra, se você viu uma situação aqui, você teve um ressentimento, você ficou chateada. Se você imediatamente se for no floral, isso vai rápido. Então, você vai evitar muitos problemas lá na frente, mas se você vem já de uma mãe bucorosa, amaguarda, que se maluco com o pai, que já nasceu ali com a criança com vários ressentimentos de mãe e pai, então você já traz isso gravado na sua genética, no seu DNA, no seu RNA, você já modificou o seu RNA. Então, qualquer coisa que essa criança ou esse adulto faça, já vai somar de ção, às vezes já vem até com doenças, tem criança que já nasce com um problema já no coração, por quê? Porque isso já traz, já vem lá de trás uma magra, do pai, da mãe, sei lá. Então, o floral, ele vai entrar nesses sentimentos e ele atua muito bem, maravilhosamente nesses ressentimentos. Só que já somatizou a doença, então se eu for trabalhar só com rosa-rosa, nessa informação de ressentimento e eu entrar com a informação do coração, com a restauração do coração, para mudar essa informação vibracional que já danificou esse órgão, a coisa vai vir muito mais rápido. Então, eu vou conseguir regular esse coração com uma velocidade muito maior e ela não vai passar para os seus próximos, porque se por um acaso, já tem isso gravado no RMA, que é uma mensagem que já está gravada, e se ela não cuidou disso agora, ela vai, com certeza, vai desencadear alguma coisa. Eu já peguei, já tratei uma criança no ultramaterno, olha que lindo isso, tratei no ultramaterno uma criança que ia nascer com um problema, a mãe estava gastando horrores com exames, para ver o que tinha na genética, não sei o que, só que aí eu comecei a conversar com a mãe, o pai dela faleceu e a mãe descobriu que ele tinha várias amantes, vários filhos fora do casamento, aquilo foi um baque para a família toda, e aí ela falava que não queria ter filhos, porque ela não queria passar pelo sofrimento da mãe, e ela acabou engravidando, aí o que aconteceu, a criança estava com um problema genético no coração, tanto que ela nasceu na UTI, fiz uma cura reconectiva na avó, que passou pelo problema com o pai, na filha, e na criança quando estava nascendo, sabe o que aconteceu? Ela não nasceu com problema nenhum no coração, olha que lindo isso, só que eu fiz o que? Tentei com padrão, com padrão quântico do coração, para restaurar, para mudar a frequência do coração, porque quando você tem um sentimento, um ressentimento, você muda a vibração, você baixa a frequência, você baixa muita frequência do coração, aí você começa somatizar a doença por conta disso, porque você tinha que vibrar presente, está vibrando a 10, a 100, então você vai ter possibilidade de ser contaminado por outras, por várias coisas ali, por vírus, bactérias, como um diferente cultural, rosa, rosa, por exemplo, você vai trazer amorosidade, compreensão, por que o pai diz aquilo? Não, isso é o que tinha motivo, já começa a entender e ver por outro ângulo, então você entende como funciona, como que um auxilia o outro, né? E, então, é esse padrão genético, é essa memória intracelular que os padrões quânticos atuam, é LMA, que é o LMA que manda todas as informações que você tem no seu corpo, então é através do LMA que é feita essa modificação dos padrões vibracionais e, bem, esse é um exemplo que eu tenho muito claro aqui, que eu achei florais lá com o movimento de muitos anos, para essas questões também. E o que é muito legal é que na física quântica não necessariamente você precisa tomar o floral da maneira tradicional, oito gotas, azuadia, um creme, um spray, essa tomada do floral, também a gente consegue variar no sistema, não consegue? Também consegue com a física quântica oferecer os florais para os nossos pacientes de forma diferente. Como que é para você? Olha que interessante. Eu posso passar essa informação como eu te comentei antes, através de aparelhos, eu posso passar essa informação através de produtos, tenho aqui alguns produtos, aqueles que não têm vírus, bactérias, como eu te estampar, um monte de vírus aqui de herpes, eu posso passar através de um gelzinho, tem um gel aqui que eu posso, eu vou dar um exemplo, eu passei de uma pessoa lá no Ceará com Alzheimer. O que que eu fiz? Eu peguei a a a a frequência do cérebro se radiu através de um gel assim, peguei, coloquei no aparelho e capturei já estava capturada ali, através do cérebro de Sádio e emiti a invenção do síndromegalovírus e do herpes síndrome zoster que estava no cérebro dela. Fiz a invenção desses vírus, ela fez só duas sessões e aí ela foi embora, né, do Ceará. Aí, depois de nove meses, a filha dela me ligou e falou assim, olha, a minha mãe, nós tiramos todos os médicos, tiramos todos os medicamentos, ela está super calma, dormindo sem nenhum tipo de medicamento, ela está conhecendo todos os filhos e como ela, essa mãe, tem três filhas freias, né, e ela falou assim, a minha mãe está rezando o terço, sem, antigamente ela não conseguia rezar o trevo, o pai nosso, e agora? Ela está rezando melhor aqui, porque às vezes eu confundo a salve rainha, e ela não, ela reza agora de forma tranquila, sem precisar olhar em nada, eu estou quase, eu quero que você mande mais um gel, porque o gel está acabando. Então, são formas, aí vamos, aí tem outras formas também, por exemplo, estou com uma pessoa lá, louca, nos anos, minha filha mora fora, e às vezes eu tenho que emitir um floral para ela, aí o que eu faço? eu pego também, através da radiestesia, né, de caro, coloco o floral lá, e passo o floral, a essência floral, para ela, de acordo com aquilo que ela está sentindo. Então, assim, tem muitas formas de você estar tratando a distância, principalmente em termos de frequência, né, eu posso usar o mesmo floral e emitir através da radiestesia, eu posso colocar, sei lá, tem várias formas de trabalhar, e assim, a eficácia é a mesma. Que bom! Então, tem várias possibilidades, e a física quântica veio aí para ficar. Então, você acha, que no mecanismo de ação dos florais de São Germão, a física quântica, ela se conversa, ela traz um complemento, ela pode ser até adicionada na leitura dos terapeutas florais, no processo de entendimento de como esses florais agem? Olha, Camila, eu acho, assim, para mim, particular, para mim, quando eu busquei esse autoconhecimento, para mim, foi fundamental. Eu acho que, assim, agora, eu acho que poucas pessoas conseguem entender a ação quântica. então, muitos ainda resistem, né? Muitos falam assim, ah, mas você não está com o padrão da, você não está com a flor. É claro que eu não estou na mata sentindo o perfume da flor, né? É a mesma coisa quando você pega a essência, por exemplo, é a mesma coisa quando você pega um óleo essencial. Você está com a flor ali, cheirando a flor? Não. Mas você está com, tendo a ação daquela flor, você não está ali, no jardim, com a flor chegando, mas com a frequência da flor ali, com o próprio essa flor, mas você está com a essência ali, com a, que através do perfume, da vibração da flor, você está, é a mesma coisa. Você vai tomar o floral da rosa rosa, mas você também tem lá um óleo essencial da rosa rosa, você vai ter um padrão mais ou menos semelhante ali, é a mesma coisa? É a flor? Não, não é. São formas diferentes, mas eu vejo que, pelo que eu tenho de conhecimento na física flor, eu acho que todo mundo tinha que saber disso, acho que é um estudo que todo mundo devia mergulhar, sabe, que faz você ter um entendimento muito maior, faz com que você explique muitas coisas, sabe, que você antes não conseguia entender. Então, a ciência hoje, hoje a física quântica consegue explicar muitas coisas que a ciência não conseguiu explicar até hoje, né, através da energia. Tudo é energia. Tudo é energia. Então, tudo começa de um átomo. O átomo, o que que é? É uma luz, não é físico, ninguém consegue enxergar. Então, a física quântica hoje consegue explicar muitas coisas. Então, eu acho muito interessante essa coisa de vocês procurar esse estudo sobre a física quântica, relacionando tudo isso, porque isso amplia muito e traz muitas respostas, sabe, você começa a entender muito melhor as questões de doença, sabe, de desequilíbrio da pessoa. Então, você começa a ver isso com muito mais simplicidade, sabe, você começa a voltar para o simples, sabe, que você vê que o átomo ele vibra, que é uma luz, que a gente não precisa de medicamento, de coisas fortes, pra, se nós somos seres sutis, feitos de átomos, pra que a gente precisa de um medicamento, de uma química, pra detonar com o nosso corpo, com as nossas células? Então, ao invés de você matar as células doentes, vamos tentar restaurar, mudando a vibração, então, eu vejo que esse conhecimento, as coisas, esses conhecimentos, você se torna cada dia mais simples, você vai voltando cada dia mais para o simples, o que você falou da vida? O que a gente precisa? Restaurar. Você não precisa mandar informações de restauração, da capacidade do corpo se restaurar, é só isso, é o movimento simples, então, você começa a ver as coisas muito mais simples, com mais simplicidade. E uma coisa que o doutor Baja trouxe é o cura-te-a-ti-mesmo, que Neide traz o despertar da essência, tudo isso pode ajudar cada um de nós a levar para nosso corpo a informação, as flores nos ajudando a refazer nossa energia, entendendo que nós somos seres potenciais e que todos nós temos a capacidade de melhorar a cada dia. Então, que legal, viu, Dessa? Então, nesse ponto, você falou de alguns formatos de administração pela física quântica, eu vou só pedir para você deixar a sua recomendação em relação a isso, porque você falou, ah, tem algumas pessoas que eu vou fazer o frequencial, que eu vou me conectar àquele horário, então, na parte prática, se eu quiser utilizar um floral a nível quântico, o que eu posso fazer ou para alguma pessoa ou para mim mesma? Qual que é a sua experiência e a sua indicação? Então, isso vai depender muito do que a pessoa vai te trazer, né? Mas, por exemplo, a abordagem da física quântica é diferente da abordagem de um fitoterapia, por exemplo, que eu faço fitoterapia também, junto com os florais. Mas, por exemplo, vamos lá, vamos ver, quando você pensa no rosa-rosa, você vai pensar no ressentimento, na mágoa. Quando eu penso no frequencial, eu vou já pensar que o coração, ele já tem uma doença somatizada. se eu mandar a informação de um órgão sadio, de um coração saudável, eu vou acelerar essa cura. Então, isso vai depender de como, de quais as queixas que esse paciente vai me fazer. Então, por exemplo, eu não, na física, nos produtos quânticos, eu não vou me preocupar, se você, eu não passei com nenhum terapeuta, eu vou lá na farmácia e vou falar para o balconista assim, ah, vê um quântico aí para detoxicar o meu fígado, porque ele está sentindo intoxicado, não sei o que, ah, vai dar um filtralis lá. Ah, tem um aqui que é específico para o fígado, para aumentar a energia do fígado. Tem um filtralis aqui. Você vai pegar o filtralis e tomar. O filtralis, ele vai trazer, por exemplo, a restauração do fígado. Por quê? Porque é o, é a frequência do órgão do fígado sadio. Então, você vai ficar emitindo essa frequência do fígado, todo dia você toma de manhã à noite, de manhã à noite, de manhã à noite esse frequencial. Por um mês, dois meses, três meses, vai chegar um momento que esse órgão vai se restaurar sozinho, que você está passando a informação do órgão sadio. Mas vamos supor que, mas se você for tratar um fígado, por exemplo, no floral, você vai pela emoção. Você vai pela raiva, pela forma que ela está passando, ela passou uma raiva. Então, você vai pelas emoções. E na física quântica, no produto, você não vai ficar se preocupando com o que tem lá. Você vai se preocupar com a frequência que está lá. Porque se eu pegar a frequência de três plantas, por exemplo, eu vou ter a somatória de um fígado saudável. Sei lá, selimarina, picão e, sei lá, alcaxofa, um exemplo. Um exemplo. vamos supor que ele vai potencializar uma informação de órgão sadio para o fígado. Vai. Porque eu estou somando. Se o fígado tem 300 hertz no fígado sadio, então vamos supor que essas três plantas têm lá 300 hertz, vai restar o fígado, porque tem a mesma frequência do fígado. Então, a forma de você enxergar os produtos é diferente. você vai pensar em quantos hertz, quanto de energia você vai passar para a restauração de energia mesmo. Você vai passar a informação. Quanto de informação eu estou passando para aquele órgão? Vou restaurar através de uma informação. Então, se eu juntar os dois, é algo fantástico. Opa. Não, você falou de juntar os dois. Não, deu certo, você falou que de juntar os dois seria algo fantástico. Então, é possível juntar esses conceitos quânticos com o impacto que a energia floral, que a energia dessas flores causa no nosso corpo. Basicamente, é isso mesmo que eu entendi. sim. Já entendi. Muito bom. Então, gostaria de agradecer essa grande mulher que trouxe com muita maestria até exemplos clássicos de física quântica para que nós possamos entender quanticamente quanto a informação de uma essência floral pode impactar no nosso corpo, entendendo que nós somos seres duais e que é você que vai fazer as escolhas que muitas vezes pode trazer para você essas intoxicações esses parasitas e a escolha pelo floral é algo que pode te ajudar e muito. Então, gostaria de agradecer a você, Dé, pela participação e pedir para que você faça seu fechamento e deixe as suas palavras finais aqui para nós. Vamos ver. Espera aí que a Adélia acho que travou aqui. Vamos aguardar um pouquinho. Eu tirei ela um pouquinho. então nós tivemos aqui a força e a energia do Rosa Rosa nesse padrão uma linda flor que veio trazer a cura de todos os tempos que é esse amor incondicional essa força que o Rosa Rosa nos traz e o quanto nós somos capazes de com essa impressão do amor fazer as mudanças necessárias para a nossa vida para a nossa existência então quando nós falamos de física quântica nós falamos de algo além da gente algo que muitas vezes não é explicado mas algo que está sim ali conosco com essa força com essa memória com esse cuidado com esse auxílio que todas as flores todos os florais de Saint Germain são capazes de nos trazer são capazes de nos dar e de nos observar sim então hoje olhar e analisar os seus pensamentos as suas ações é fundamental para que nós possamos nos tornar melhores pessoas a cada dia e esse que é a grande mensagem e achei muito legal a Adélia ter trazido o rosa rosa então é muito legal a gente poder observar a gente poder analisar cada ponto nesse lugar nessa seara que envolve várias formas de manifestação de administração de uso de auxílio que esses florais eles podem nos trazer nesse processo e olha que interessante a gente poder analisar a gente poder olhar a gente poder ver o quanto uma simples flor é capaz de fazer o tanto por cada um de nós então essa foi a nossa querida rosa rosa essa foi a nossa querida Adélia a Adélia teve um problema de conexão para a volta mas eu queria muito agradecer em meu nome a ela por toda essa participação engraçado que nada por acaso caiu a internet quando ela terminou a fala os contatos dela vão estar aqui nesse vídeo e fica a dica vamos pensar no quanto nós somos seres frequenciais o quanto as informações que nós recebemos vão trazer impactos positivos ou negativos na nossa vida e o quanto nós podemos dar em ministrar os florais além dos formatos tradicionais pomada ingerir e spray você pode também utilizar física quântica a esse favor então meu muito obrigado e até o nosso próximo vídeo um beijo tchau 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 tchau